Cheguei no baile sem você E todo mundo percebeu que eu não estava feliz Queria ter você ali comigo O tal DJ amigo nosso que acompanha há muito tempo Essa nossa calorosa relação Tocou aquele som que me lembrou você Ei DJ, preste atenção Aumente o som e aperte o play, ei DJ Ei DJ, preste atenção No baile essa é a lei Ei DJ, preste atenção Aumente o som e aperte o play, ei DJ Ei DJ, preste atenção No baile essa é a lei Todos querem escutar a sua música Solta o beat pra esse povo balançar Nessa pista não tem divisão Nem tem vacilão É unânime a opinião do meio do salão E a menina vem dançar E soltar sua expressão Através do corpo, libertar a alma Através do corpo, libertar a alma A menina vem dançar E soltar sua expressão Através do corpo, libertar a alma Ei DJ, ei DJ, ei DJ Ei DJ, preste atenção Aumente o som e aperte o play, ei DJ Ei DJ, preste atenção No baile essa é a lei Ei DJ, preste atenção Aumente o som e aperte o play, ei DJ Ei DJ, preste atenção No baile essa é a lei Cheguei no baile sem você E todo mundo percebeu Que eu não estava feliz Queria ter você ali comigo O tal DJ, o tal DJ, amigo nosso Que acompanha muito tempo Essa é a nossa calorosa relação Tocou aquele som que me lembrou você Ei DJ, preste atenção Aumente o som e aperte o play, ei DJ Ei DJ, preste atenção No baile essa é a lei Ei DJ, preste atenção Aumente o som e aperte o play, ei DJ Ei DJ, preste atenção No baile essa é a lei Todos querem escutar a sua música Solta o beat pra esse povo balançar Nessa pista não tem divisão Nem tem vacilão É unânime a opinião No meio do salão Essa pista não tem divisão Nem tem vacilão É unânime a opinião No meio do salão E a menina vem dançar E soltar sua expressão Através do corpo E despertar a alma A menina vem dançar E soltar sua expressão Através do corpo E despertar a alma, ei DJ Ei DJ, preste atenção Aumente o som e aperte o play, ei DJ Ei DJ, preste atenção No baile essa é a lei Ei DJ, preste atenção Aumente o som e aperte o play, ei DJ Ei DJ, preste atenção Ei DJ, preste atenção No baile esse ano Aumente o som e aperte o som e aperte o amor Aumente o som e aperte o som e aperte o som e aperte o som e aperte o som Obrigado.